O hambúrguer mais poderoso com a espera mais divertida. Conheça já a Geek Burger. Links na descrição. Agora todas as lives do Era Games estão sendo feitas na Twitch TV. Então segue lá se você gosta delas pra não perder nenhuma. Ok, se eu pegar esse aqui pelas costas eu consigo matar o outro. Nossa, mano! Nossa, Joel! Eita! Agora é eu e ele. É! Levante as mãos e venha pra fora! Onde é que você tá, seu monte de merda? Se ferrou! Acabou? Agora acabou, né? Vou lá pegar aquela cura. Só pra confirmar mesmo. Eita, meu Facebook tá aberto aqui, amigo. Fez barulho no meu ouvido. E eu levei um susto. Pra pegar essa cura aqui. Aí, vambora. Tinha uma munição no chão aqui, né? Da outra vez. Agora não tem mais. Só umas curinhas. Tá bom. Vamos agora, Ellie. Tem umas escadas ali. Onde você tá falando de escada? Ali. Eita, cuzão. Corre, corre, corre! Eita, cuzão. Corre, corre, corre! Não, mas isso aqui é Ellie. Caralho, que rápido é você, Ellie. Tem um soldado ali. Eu não tava mentindo pra você. Ela respira no bagulho bem de boas. Você viu eles? Não, tá vazio. Eu não vi nada. Eu vou por aqui. Olha ali daquele lado. Mas que merda. Sai, macabundo. Mas que merda. Ele tá vindo bem aqui, mano. Suspenda o fogo. Mano. Opa. Ativa, meu amigo. Isso aí, mesmo. Ô, coisa que essa bateria desse controle tá sempre acabando quando eu tô gravando as coisas. Gente, eu precisava de um negócio chamado munição. Tá ficando precário o negócio, cara. Ainda bem que essas máscaras seguram, né, a infecção. Imagina se não segurasse. Ei, eu não quero nadar. Não tem que nadar, filha. Vamos dar um jeito. Não, o pior é que aqui tem que nadar mesmo. Puta, o que eu vou fazer, cara? Niga, você vai ter que nadar, filha? Fazer o quê? Vai segurando esse ferro aqui do lado aqui e você consegue chegar. Tem que levar alguma coisa até ela, será? Não, né? Ele não tá fazendo nada. Acabou aqui. E agora? Ah, tem um caminho ali. Beleza. Beleza. Sucesso. Tem nada dentro desse trem, não? Fica de zóio nesse fôlego dele, né? Daqui a pouco morre, coitado. Sorte sua que tinha esse caminho aí, menino. Tá na hora de aprender a nadar, né? Bilhete contrabandista. Ei, olha, ainda funciona. O quê? Ah, lanterna? Ela achou uma lanterna pra ela. Você não vai me deixar aqui, vai? Já volto. Vem, gente, vagalume. Deve ter algum valor, né? Ó, um lugarzinho escondido aqui. Deixa eu vazar antes que eu morra, mano. Eita porra. Acabou o ar. Acabou o ar. Não se mexe. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Por aqui, ó. Aqui também não tem saída. É, ele é do outro lado. Ah, tem uma ripa ali, ó. Tem uma escada. Talvez dê pra usar isso. Tá, e por onde que você sobe aí, filho? Aqui, ó. Isso aqui vai ser a passagem dela. Ou será que não? Vamos ver se ela... Se ela sobe aqui. Daí eu empurro. Sobe aí, ó. E foi isso mesmo. Se equilibra, mina. Vai. Ué, eu não subo? Ok. Valeu. Tô ouvindo uns barulhos. Bom, vamos sair daqui. Ó os... Bagulho que causam esse... Esse ar... Envenenado aí. Olha. Sobre a Tess... Sobre a Tess... Eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Diz. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo. Não conte a ninguém sobre o seu... Estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser... Quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. A cara dele. Tem uma cidade... Há alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Eles andaram uns quilômetros já? Lá vai a treta. O que? Nada. É só... Eu nunca vi uma coisa assim. Só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Ela cresceu no meio do... Do bagulho fudido já? É, né? Porque passaram altos anos. Tá. Tem caminho pra cá. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa... Por que eu te deixei da cabeça? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Ou não. Ela é muito mais dura do que você pensa. O que que rola com essas vozes aí? Porque, ó... Tipo, eu não consigo ouvir o Joe falando, velho. Eu ouço, mas bem baixinho. É. Que bonitinho. Vamos pra lá. Eu não sei se... Se é alguma coisa da configuração de áudio. Se vocês vão ouvir. E eu não aqui. Mas... Bizarro. Às vezes a voz fica muito baixinha. E tá vindo do meu personagem. Então ela devia estar no centro, né? Chegamos na torre do Tomb Raider aqui. Vai estar trancado, certeza. Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Uau, olha. Uau. Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Durante o dia é meio difícil de ver, né? Me desculpa. Desculpa, eu me perdi por um segundo. Deixa eu subir pra ver. Isso aí é útil. Uau, é uma arma. Legal. Agora ele vai aprender a fazer isso. Melhoria do corpo a corpo. Melhore armas de corpo a corpo para eliminar inimigos com um único golpe. Porém... A utilização dos... Tem usos limitados. Ela acabará quando a durabilidade se esgotar. Dead Rising da vida, né? Se tem isso aqui, é porque provavelmente eu vou enfrentar algum inimigo... Que vai servir de teste pra isso, né? Tá, e aí? L3. L3. Ué. Se é L3 mostrou o quê? Não é mais fácil ele quebrar uma dessas janelas aí, ou a porta? Não é mais fácil ele quebrar uma dessas janelas aí, ou a porta? Não é mais fácil ele quebrar uma dessas janelas aí. Vamos lá em cima de volta Será que vai ter que pular? Ali Tá, mas eu vou fazer o que? Colocar a tábua lá em cima? Como? Tá, agora eu posso pegar lá de cima Beleza A câmera me mostrou aquela hora um bagulho que não era nem visível Vamos lá Beleza Ainda bem que não quebrou, né? Você viu A câmera me mostrou Legenda Adriana Zanotto